Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar com geografia. Então, abram o livro didático lá na página 25 de Geografia, peguem o penal e agora muita atenção acompanhando a leitura da professora, ok? Vamos iniciar? Atividades econômicas urbanas e o ambiente. As paisagens urbanas, especialmente nas grandes cidades do Brasil e do mundo, apresentam maior ocorrência de impactos ambientais, prejudiciais à natureza. Isso acontece em virtude da maior concentração de pessoas e das atividades econômicas desenvolvidas nestes locais. Tanto no campo quanto na cidade, a água é fundamental para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente das atividades industriais. Observe o infográfico seguinte sobre a quantidade de água utilizada na indústria para a produção de alguns alimentos e produtos. água que você não vê na produção de uma folha de papel A4, folha sulfite, uma barra de chocolate de 100 gramas, um quilo de macarrão, uma calça jeans, um automóvel. Olha ali, uma folha de papel A4, uma folha de papel sulfite, 10 litros de água. Uma barra de chocolate de 100 gramas, 1.700 litros de água. Um quilo de macarrão, 1.827 litros de água. Olha ali, gente. Uma calça jeans, 10 mil litros de água. E agora? Um automóvel, 400 mil litros de água. Muita coisa, né, terceiro ano? Fonte Folha de São Paulo, saiba quanta água é consumida durante a fabricação de produtos. Acesso em 2019, então, ó, recente. Você sabia que para consumirmos qualquer alimento ou produto foram necessários muitos litros de água para a sua produção? Essa água consumida que não vemos é chamada de água virtual. No processo industrial, muitos produtos químicos podem ser adicionados à água para a obtenção de um produto final. Na fabricação de automóveis, por exemplo, os carros são submersos em uma mistura de água com diferentes produtos químicos para proporcionar maior durabilidade à lataria do automóvel e assim prepará-la para a pintura. As águas provenientes desse processo são chamadas de resíduos industrial e são altamente poluentes, ou seja, prejudiciais à natureza. Por isso, necessitam de tratamento adequado por parte das indústrias, antes de retornarem aos rios que passam pelo espaço urbano do município. Será que todas as indústrias fazem esse tratamento, terceiro ano? Será? Entretanto, há indústrias que não tratam corretamente seus resíduos, despejando-os clandestinamente em rios, lagos ou mares, o que causa sérios impactos ambientais. Estão vendo? Poluição das águas, causa a morte das espécies marinhas. Outro problema que prejudica o ambiente das cidades é a poluição do ar, que pode ser causada pelos poluentes emitidos pelas indústrias e por aqueles que saem dos escapamentos de muitos automóveis. A poluição do ar, também conhecida como poluição atmosférica, causa muitas doenças respiratórias e doenças de pele nos seres humanos. Além disso, ela é prejudicial a toda a fauna e flora local. Olha ali, terceiro ano. Aquela fumacinha preta saindo do escape do automóvel. Emissão de fumaça por meio de um veículo em Curitiba, Paraná. Foto de 2017. Você estudou que as cidades apresentam uma maior concentração de construções, como moradias, indústrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. Bom, desta maneira, o mau uso e a ocupação inapropriada do solo, principalmente em áreas de encostas, podem ocasionar prejuízos ao ambiente e, como consequência, as pessoas que vivem ou trabalham nessas áreas. Observe as ilustrações a seguir. Olha ali, terceiro ano. Primeira imagem mostra a encosta, tá vendo? Com vegetação, tudo direitinho. A segunda imagem já mostra as construções. Foi retirada a vegetação para realizarem as construções. Só que aí vem mau tempo, chuva, vento. O que acontece? Deslizamento. Olha ali na terceira imagem. E esses deslizamentos, além de destruir as moradias, eles também podem acarretar em vítimas fatais, né? Pessoas morrem por causa desses deslizamentos de terra. Geralmente, o solo das encostas é protegido do impacto das chuvas pela vegetação. Quando há desmatamento ou construções nessas áreas, a água infiltra no solo, deixando-o encharcado, o que causa deslizamentos e desabamentos. Isso expõe a população a riscos de acidentes. E agora? Vamos brincar? Decifre o enigma e complete a frase. Ai, terceiro ano. E aí? Vamos ver se vocês estão craques nos enigmas já? Aquela primeira imagem, o que é? Um caju. Então, caju. Retira o ju, fica ca. Mais dado. Tira o ad. Fica só o de. Então, fica cad. Certo? Cad mais erno. Como é que vai ficar? Caderno. Muito bem. Então, caderno tem que completar ali naquela linha, ok? Tem mais uma charada ali embaixo. Vamos decifrar ela primeiro, um enigma, e depois a gente completa a frase, ok? Vamos lá? E aí? Já conseguiram identificar? Está ali embaixo? Uma concha, com, menos o chá, com, mais, suco, menos o co, com, su, mais, mi. Consumi, consumi, consumis, consumi, mo, mos, menos rango, mas mos, né? Então, consumis, mo, perdão, consumi, mos, consumi, mos. Tem que acrescentar ali o S no final, certo? Então, vamos lá, terceiro ano. A primeira palavra do enigma foi caderno. E ali embaixo, a segunda palavra foi consumi, mos. Certo? Vamos completar, então. São necessários 960 litros de água para a produção de um caderno, de 96 folhas. Por isso, temos que ter a responsabilidade, sobretudo, o que consumimos, evitando o desperdício da água virtual. Certo? Passaram bem atenção na mensagem que essa frase traz para vocês, terceiro ano? Sim? Muito bem, então. Então, a partir de agora, mais atenção ainda e mais consciência ao consumir, ok? Terceiro ano, se restar alguma dúvida, é só chamar a professora no particular, ok? Bons estudos! Tchau! Tchau! Tchau!